E como que nós fazemos cálculos com incerteza? Eu vou colocar aqui um exemplo. Então veja, nós vimos os cálculos com os algarismos significativos, agora nós vamos ver os cálculos com as incertezas. O que eu queria que vocês interpretassem nessa tabela são as quatro operações. Então aqui nós temos soma, subtração, multiplicação e divisão. Aqui eu já não estou falando, ok? Da soma dos valores, mas sim eu estou falando das somas das incertezas. Vamos ver o exemplo, que eu acho que vocês vão entender até um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer, tá bom? Quantidades diferentes de cloreto de sódio foram medidas em balanças diferentes e em seguidas embaladas. Então foram pesadas quantidades diferentes de NaCl em balanças diferentes e em seguida essas massas foram, né? Essas quantidades foram colocadas na mesma embalagem. Qual a massa total de NaCl na embalagem e a incerteza? Então aqui vocês têm, ó. A primeira balança foi pesado 1,76 gramas de cloreto de sódio e essa balança tem essa incerteza aqui, 0,03, tá? A massa 2 é de 2,13 gramas e a incerteza é de 0,02, tá bom? E a massa 3, 1,11 gramas e a incerteza é de 0,02, tá legal? Então pesei essas quantidades de cloreto de sódio em balanças diferentes. Qual é a massa total, pessoal? A gente vai somar esses valores. Então eu vou somar 1,76 com 2,13 com 1,11. Somando todos esses valores, vocês vão ver que vai dar 5. Como que eu represento? Seguindo a regra dos algarismos significativos. Todos esses valores, é uma soma, então todos esses valores têm duas casas decimais. Na soma, o que se mantém são as casas decimais. Então todos esses valores têm duas casas decimais. Então a minha resposta vai ter duas casas decimais. Eu sempre, nesse caso, como todos os valores têm a mesma quantidade de casas decimais, eu vou manter. Agora, se a quantidade de casas decimais fosse diferente, a minha resposta teria o número de casas decimais correspondente ao valor que tem o menor número de casas decimais. Então eu não posso escrever que é 5. Eu tenho que escrever que a resposta é 5,00. Ok? Então esse é um ponto aqui interessante de vocês se atentarem, tá bom? A resposta aqui vai ser 5,00, tá bom? Não só 5. 5,00 gramas, tá? E a incerteza? 5,00 gramas, mas qual é o erro, né? Onde está o erro? O erro está no último dígito que eu represento. Mas de quanto é esse erro? Qual a incerteza desse valor? Deixa eu tirar a minha imagem aqui para vocês verem melhor. Então o que nós temos? Qual a operação matemática que eu fiz, pessoal? Eu fiz uma soma. Então se eu fiz uma soma, agora nós vamos conseguir... Então aqui a função é uma soma, tá? Como que eu calculo a incerteza? Por essa expressão. Então a incerteza representa a raiz quadrada das somatórias das incertezas, né? De cada incerteza ao quadrado. Então, por exemplo, quantos valores eu tenho? 3. Qual é a incerteza da primeira medida? Então a minha primeira medida é 1,76. Qual é a incerteza dessa primeira medida? Então a incerteza dessa primeira medida é 0,03. Então 0,03 ao quadrado. Mais a segunda medida, 0,02. Qual a incerteza? 0,02 ao quadrado. A terceira medida, quanto é a terceira medida? A terceira medida é... Minha imagem aqui tá tampando, mas... 1,11. E a incerteza, 0,02. Então agora eu tô trabalhando só com as incertezas, ok? Então 0,002 ao quadrado. Então fazendo cada um desses números ao quadrado, nós vamos somar os três e vamos tirar a raiz quadrada desse valor. Isso vai dar 0,04. O que significa? Significa que essa quantidade de cloreto de sódio, que eu adicionei todas lá no mesmo... na mesma embalagem, eu tenho uma massa de 5 gramas nessa embalagem, ok? Então nessa embalagem nós temos 5 gramas de cloreto de sódio e tem um erro atribuído. Quanto é esse erro? Esse erro é de 0,04. Então o que isso significa, pessoal? Significa que dentro dessa embalagem que contém o cloreto de sódio, nós podemos ter 4,96 até 5,04 gramas. Ou seja, eu tenho 5 mais 4 e 5 menos 4 gramas. Então o erro atribuído ali, 5 seria o valor médio que nós encontramos. Mas na realidade, qual é o valor correto? Não sei. O valor correto tá entre 4,96 gramas até 5,04 gramas. Essa é a massa que pode ter ali. Então pode ter qualquer valor dentro dessa faixa. Porque eu estou considerando os erros atribuídos nas medidas. Tudo bem? Pessoal, basicamente era isso que eu tinha hoje pra falar um pouquinho com vocês. Só retomando aqui alguns pontos interessantes pra gente se situar, tá bom? O que que são algarismos significativos? Vamos fazer uma... Vamos recapitular a aula de hoje. O que que são algarismos significativos? Então os algarismos significativos são números que eu represento sempre que eu tenho uma medida. Sempre que eu tenho uma medida, pessoal, obviamente eu tenho uma unidade. Então não é um número puro, é um número que está associado a uma unidade porque veio de uma medição. Medição pode ser volume, pode ser massa, pode ser temperatura, enfim. Tudo que foi medido a partir de um instrumento é uma medida. Tudo que foi obtido a partir de um instrumento é uma medida. Toda medida gera um erro. E nesses erros, eu tenho que representar todos os números corretos até o último algarismo duvidoso. Se eu tiver, por exemplo, uma proveta, então se eu tenho uma proveta, os erros estão associados à própria graduação dela. Então eu tenho que pegar o menor valor que ela está medindo da graduação e a minha incerteza, o meu erro, esse é a metade desse valor. Na balança, eu já considero a própria variação dessa balança. Tá legal? Então sempre que eu representar um número, eu represento esse número considerando até o último algarismo duvidoso. Ok? Por isso é importante o arredondamento. O arredondamento tem que ser feito correto. Então como eu mostrei para vocês, eu tenho 20,0 e 20,00 quando nós estamos falando em medidas, não é a mesma coisa. Porque a quantidade de algarismo que eu utilizo é para representar o erro. Então eu vou representar todos os algarismos que eu tenho certeza até o último que é duvidoso. Então, por exemplo, se eu estou medindo lá numa proveta, medir 20 ml numa proveta de 25, né? 20, alguma coisa. O 20 é correto. Tenho certeza que tem 20 ali. Agora, onde está o erro? O erro pode estar ali nos risquinhos na graduação que eu não estou conseguindo ver direito. Então ali vai ter um erro associado a essa medida. Tá? Então, toda medida tem erro. Ok? Por isso que nós precisamos saber fazer operações matemáticas com medidas e precisamos fazer operações matemáticas com o erro. Então, quando eu falo em cálculo de algarismos significativos, o cálculo dos algarismos significativos está relacionado ao cálculo do valor que eu medi. e o cálculo da incerteza está relacionado ao cálculo do erro que aquela medida gerou. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo, esses valores que eu estou representando 1,76, 2,3 são valores medidos. Então, aqui os algarismos significativos eles são importantes. Então, o que que está representando? O que que esses valores querem dizer? Né? 1,76 mais ou menos era 3 significa que eu tenho uma massa média de 1,76 mas que ela pode ser 1,73 até 1,79 né? Mais ou menos 3 aí. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, o erro me gera... Sempre que eu tenho um erro eu tenho uma faixa de valores permitida e não um único valor porque aí eu estou considerando a incerteza propriamente dito. Tá bom? Então, é bastante importante que vocês diferenciem a medida. Então, tenho a medida tenho que utilizar as regras dos algarismos significativos para fazer as operações matemáticas e ao mesmo tempo saber arredondar corretamente. Na incerteza existe uma regra para determinar a incerteza. Tá bom? Aqui se vocês observarem quando eu tenho soma e subtração basicamente é a mesma formulinha para a incerteza. E quando eu tenho multiplicação e divisão a incerteza tem que estar em porcentagem. Tá legal? Mas também da mesma forma. Então, nós vamos tirar a raiz dos valores isolados somando, né? Então, eu vou pegar cada incerteza das minhas medidas elevar ao quadrado somar todas e tirar a raiz. E aí eu tenho a incerteza desse resultado. Então, nesse exemplo eu tinha massas diferentes de cloreto de sódio pesadas em balanças medidas em balanças diferentes qual seria a massa média então eu represento esse valor como 5,00 importante esse 00 tá? Mais ou menos 0,4 tá bom? Então, pessoal é muito importante se vocês quiserem representar resultados realmente verdadeiros significativos vamos dizer é muito importante que vocês utilizem a regra dos algarismos significativos de maneira correta tá? Pra que nós façamos essas medições tá? E esses cálculos também de maneira correta lembrando que várias grandezas né? A densidade por exemplo ela é obtida com é um cálculo que foi obtido de dois valores diferentes cada um desses valores experimentalmente falando eles são medições então eu tenho massa e vou dividir por volume os dois representam um erro então aí eu preciso pegar esses valores que eu determinei fazer a divisão e aí aplicar a regra dos algarismos significativos e do arredondamento e depois trabalhar a incerteza pra ver até se esses valores estão muito dispersos tá? Então vocês vão ver nesse nosso conjunto de aulas aqui sobre quimioterapia vocês vão ver a gente falar muito sobre erros tá? Então essa aula de hoje ela é um pouquinho mais introdutória mas ela é bastante importante tá? Pra que nós possamos aí caminhar da maneira correta e entender as coisas de agora em diante tá bom?